Música Como eu nasci, como cheguei aqui Para onde vou, as respostas encontrei o Salvador Como eu nasci, como cheguei aqui Para onde vou, as respostas encontrei o Salvador Não posso pagar, não posso pagar Tudo que eu faço é tão pouco Diante meu beijo, o que foi vago Para me salvar, não posso pagar Não posso pagar, tudo que eu faço É tão pouco, diante meu beijo, o que foi vago Vamos dançar! Jesus se entregou Bem queridos, nesse ano de 2008 foi um ano muito produtivo na nossa área do Serviço e Assistência Social da CEIA Nós fizemos dois trabalhos de ação social, uma no Oteiro e outra no CTA E agradecemos a Deus porque o número foi crescente, tanto de doações como de pessoas envolvidas, profissionais e voluntários da nossa igreja Que tem cooperado conosco na área médica e odontológica Nós tivemos também agora no final do ano um trabalho maravilhoso junto ao Natal dos Ribeirinhos em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil Onde nós atendemos ali com cestas básicas, com brinquedo, muitas famílias de quatro ilhas aqui do nosso estado E agradecemos a Deus também pela igreja que tem cooperado, tem chegado junto A cada pelo nosso, a igreja tem se feito presente, trazendo a sua oferta, a sua doação Nós queremos agradecer por tudo isso que a igreja CEIA tem proporcionado para que o nosso trabalho na ação social seja bem sucedido Que Deus vos abençoe e possa multiplicar a cada dia as bênçãos dele sobre as vossas vidas A voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu salvador Brita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu salvador Toca, trombeta em sião Não despreze as feridas das suas mãos Este é o tempo de lançarmos a rede Pregar a palavra, viver o evangelho Este é o tempo de que... Bem, nesse ano de 2008 nós tivemos muitos sábados temáticos, né? Isso foi o que marcou bastante a juventude nesse ano de 2008 Tivemos noites como, por exemplo, a noite do Mais Um Tivemos festas de ruína Tivemos aquela peça que todo mundo, ninguém vai esquecer Que é Chega de Créu, eu quero ir pro céu Tivemos a primeira, a inauguração do templo Da parte nova do templo Também numa reunião da juventude Que foi a peça American Pie Mas assim, de tudo que realmente marca a juventude É o acampamento que acontece no ano Então esse ano nós tivemos o acampamento 2008 Com 200 jovens participando A nossa meta pra 2009 é que nós tenhamos o dobro da quantidade E o acampamento desse ano falou sobre fé Dom de Deus, poder para o homem Então a juventude 2008 foi fantástica Mas 2009 com certeza vai ser muito melhor Aleluia Declare onde era a tristeza Onde era a tristeza se verá A dupla honra A dupla honra me ornar Me ornar Com boas obras proclamar Uma nova história a celebrar É a chegada da minha hora É a chegada da minha hora Meu silêncio já acabou Vou ouçar o som da minha grande festa Eu vou viver Eu vou viver Uma virada em minha vida Eu creio Eu vou viver Amados, 2008 também Foi um ano muito abençoado Pro departamento dos adolescentes Nós iniciamos o ano com a classe que funciona todos os domingos Onde a gente tem a oportunidade de aprender estudando as revistas E mais um corpo de irmãos São seis irmãos que tem nos ajudado nessa tarefa Realizamos também o primeiro retiro com os adolescentes A participação de 60 adolescentes Foi uma bênção muito dinâmica E também concluímos esse ano Encerrando com um culto abençoado aqui no templo Onde muitas famílias E os próprios adolescentes também foram abençoados E despertaram para uma nova etapa 2009 que nos aguarde A adolescente nativa Vai arrebentar com certeza Deus abençoe você Deus abençoe você Um abraço